Olá amigos de Reflexão e Luz. O conteúdo do vídeo é um alerta muito importante sobre o comportamento do seu parceiro ou da sua parceira narcisista. Mais precisamente é o seu comportamento nas redes sociais. Como todas as mídias em geral. Trata-se de ocultações que o narcisista fará, com o intuito de esconder algo de você. Atitudes comprometedoras das quais você não pode saber. Fique bastante atento aos sinais. Em todos estes pontos indicativos que vou mencionar aqui. Pois você poderá estar envolvido ou estar envolvida com uma pessoa narcisista sem saber. Dizer que tais comportamentos são exclusivos de pessoas narcisistas, eu estaria me equivocando. Não tem como negar que a facilidade da internet nos dias atuais, mesmo involuntariamente, tem influenciado negativamente qualquer tipo de pessoa. Mas posso lhes assegurar que, toda pessoa narcisista vai se comportar de tais maneiras propositalmente. O pior nisso tudo, é que, às vezes achamos que trata-se de uma pessoa tímida, bastante reservada. Aquela pessoa que não gosta e não quer se expor. Grande engano. Narcisistas são capazes de coisas que fogem da nossa imaginação e principalmente do nosso conhecimento e controle. Você poderá passar, meses ou passar anos do lado de uma pessoa narcisista, sendo completamente enganado, ou sendo enganada, sem fazer a mínima ideia. Sem contar que estes abusadores podem manter outros contatos fake, nos quais você já estará bloqueado ou bloqueada por antecipação. Sem nunca saber da existência deles. Enfim. O comportamento das pessoas narcisistas nas redes sociais é algo inusitado e estarrecedor. Imagine você. Se pessoas narcisistas são manipuladoras e mentirosas estando na nossa presença, quem dirá com as facilidades oferecidas com as mídias disponíveis nos dias de hoje. Se as redes sociais têm facilitado os disfarces até mesmo de pessoas não narcisistas, para eles então tornou-se a plataforma ideal, o palco perfeito que faltava para o narcisista dar o seu show de mentiras e enganação. Mas nosso conteúdo de hoje é para listar os principais comportamentos dos abusadores narcisistas, os quais mais cedo ou mais tarde vai chamar a sua atenção. Primeiro. O narcisista vai ocultar a lista de amigos dele no Facebook por exemplo. E por que faz isso? Simplesmente para que você não veja os contatos dele. Nem mesmo você será visto pelas demais pessoas amigas do narcisista. Talvez mostrar os contatos vai comprometê-lo. Não se importa com seus sentimentos. Não valoriza você. Portanto vai esconder você também nas redes sociais. Uma atitude nada normal. Segundo. Quando você postar alguma coisa, seja no seu Facebook ou qualquer outro lugar. Seu parceiro fará descaso. Não vai curtir, muito menos comentar. Terceiro. O narcisista vai desativar as notificações do WhatsApp por definitivo. Desta forma você nunca saberá quando ele ou quando ela está online ou deixa de estar. A opção visto por último vai estar desativada. Como se a pessoa está permanentemente sem utilizar o celular. Salvo por questões relacionadas ao trabalho. Pessoas que desativam as notificações certamente querem esconder algo de você. Quarto. Pessoas narcisistas normalmente possuem dois ou mais números de celular. Mesmo sem necessidade, seus contatos envolvem várias operadoras. Um meio encontrado para aumentir fidelidade quando tem algum parceiro amoroso. Para algumas pessoas ele fornecerá um número de contato. Para outras pessoas fornece outro contato. E assim vai enganando a todos. Principalmente você. Quinto. Este é o pior comportamento do narcisista com referência aos meios de comunicação. Eu daria o nome. De frieza digital. Trata-se do descaso com as suas mensagens. Neste caso vai envolver duas situações. Narcisista com as notificações desativadas e aqueles que não desativaram. O narcisista que possui status online poderá até visualizar suas mensagens. Mas nada vai dizer no momento. Talvez horas depois faça um breve comentário irônico. Já aquele que está sempre com seu status desativado. Você nem saberá se ele visualizou ou não. Uma situação horrível para a vítima que sente-se constrangida. Talvez horas depois. Ou no dia seguinte o narcisista faz um breve comentário sobre suas postagens. Mas já totalmente fora de clima. Eles estão sempre com desculpas sobre estes comportamentos. Mas que nunca convencem. O descaso do narcisista quanto a demonstração de cumplicidade é assustador. São pessoas que mentem e dificultam a transparência ao máximo que puder. Todas mídias de comunicação e várias redes sociais de maneira geral tornaram-se seus grandes aliados. Pois os narcisistas sabem muito bem como utilizá-las para o lado do mal. Portanto. Se você tem a impressão de que o seu parceiro age desta forma. Que não está tão comprometido com o seu bem-estar. Veja se ele vem apresentando todos estes sinais clássicos. Isso é a prova de quem não se importa com você. Diminuir a autoestima de alguém é tão errado que pode ser uma atitude criminosa. Exatamente isso que a pessoa narcisista faz no relacionamento. Uma espécie de crime contra a sua vítima. Enquanto esconde você das outras pessoas. E consequentemente esconde as particularidades dele de você. Estará jogando charme em cima de outras pessoas. Não tenha qualquer dúvida. Ele vive dando desculpas esfarrapadas em tudo. Nunca aceita seus convites. Passa a evitar as suas reuniões familiares. Não vai com você naquele lugar que você tem vontade de visitar. O carinho acaba definitivamente. Não existe mais beijos. Sobrando pouco de uma relação amorosa de verdade. Não te abraça e evite andar de mãos dadas com você. O narcisista não fica feliz ao seu lado. Se você tem notado que o seu parceiro fica sério. Desanimado. Só usando o celular quando vocês estão juntos. Trata-se de um grande motivo de alerta. Você pode estar nas mãos de um manipulador digital. Cuidado. Este relacionamento não serve para você. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte do nosso espaço você também. Compartilhe o conteúdo se você gostou e ajude na divulgação do nosso trabalho. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.